Olha, o setor supermercadista tem colaborado com a geração de empregos no interior de São Paulo. Hoje, uma rede que já tem operações na região, anunciou a construção de uma loja em Birigui. Dá uma olhada. O coquetel que anunciou a chegada do Toninho super atacado em Birigui, reuniu autoridades e representantes comerciais da cidade e região. O investimento de 20 milhões de reais promete trazer qualidade, preços competitivos e economia para os consumidores. O potencial do município foi levado em consideração para a iniciativa de instalação da loja. Aqui em Birigui ainda não tem um modelo deste que nós estamos abrindo. Além da cidade ter um bom crescimento, uma população e uma renda per capita muito boa, isso abre uma oportunidade para esse novo modelo de negócio. A rede que começou no estado de Minas Gerais tem 54 anos de história. O empreendimento que chega a Birigui será implantado na entrada da cidade e será a 17ª loja do grupo. Em tempos difíceis na economia do país, o objetivo é optar sempre pelo desenvolvimento e pelo progresso. O projeto está crescendo. Esse ano nós temos mais duas lojas para serem inauguradas, aqui em Birigui e uma outra em Ribeirão Preto. Então nós estamos realmente na contramão da crise e trazendo para a população e agora aqui em Birigui uma fonte de economia um pouco maior.